Súmula bíblica contra os protestantes, de Padre Antônio Miranda, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Absolvição 1, Jesus prometeu conferir o poder de perdoar picados mate. 16, 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado nos céus e tudo o que desligares sobre a terra será desligado também nos céus. Aqui vemos o poder de perdoar, conferido primeiramente ao chefe dos apóstolos, no singular. Depois, Jesus conferirá o mesmo poder a todo o colégio apostólico, no plural. Leia-se o texto seguinte, mate. 18, 18, em verdade, vos digo, tudo o que ligares sobre a terra será ligado também no céu, e tudo o que desligares sobre a terra será desligado também no céu. 2. Jesus conferiu este poder, após a ressurreição João, 20, 22 a 23, tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Nota-se que, no texto último, Jesus faz questão de, antes de conferir aos apóstolos o poder de perdoar pecados, soprar sobre eles, conferindo-lhes o Espírito Santo. Logo, o poder de perdoar não convém, de maneira nenhuma, a todo e qualquer indivíduo, como entendem os protestantes, mas é um poder sacramental, conferido mediante a colocação do Espírito Santo. Vide também o verbete confissão. Adoração 1, em sentido estrito, só se pode adorar a Deus mate. 4, 10 e Luke 4, 8, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e a Ele só servirás. Atos 10, 25, narram que Cornélio, ao receber São Pedro, prostrou-se para adorá-los, mas São Pedro lhe disse, levanta-te, também eu sou um homem a pouco. 19, 10, narra também que São João se prostrou aos pés de um anjo para o adorar, mas este lhe disse, não faças isto, eu sou um servo como tu e teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus. 2, mas, em sentido impróprio, a Escritura fala de adoração em vários lugares general. 33, 1, levantando, em, já qual seus olhos viu Esaú. 3, e ele, adiantando-se, adorou sete vezes prostrado terras. 3, números, 22, 31, no mesmo ponto abriu o Senhor os olhos a balaão. Ele viu o anjo parado no caminho com a espada desembanhada, e, prostrado terra, adorou. 2, reis, 14, 22, Joab, prostrando-se terra sobre o seu rosto, adorou e felicitou o rei. 3, reis, 1, 16, inclinando-se Betsabé profundamente, adorou o rei. 4, reis, 4, 36 e 37, chegou a ele lançando-se-lhe aos pés, adorou prostrada em terra. E par, 29, 20, e todo o povo bendice o Senhor Deus, e se prostraram e adoraram a Deus, e depois ao rei. A adoração de que fala a Escritura nestes textos não é propriamente adoração, e, sim, veneração profunda que se demonstra com a prostração. A Escritura narra estes fatos sem reprová-los, porque o sentido deles é fácil de entender-se, entre os orientais principalmente. É neste mesmo sentido que, em português antigo, falavam alguns autores de adoração dos anjos e santos. Estavam, pois, muito de acordo com a Sagrada Escritura. Hoje em dia se usa o termo adoração só para Deus. E para as má, virgem e os santos se usa o termo veneração, adorar em espírito e verdade. João, 4, 23 e 24, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Que é destes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Deste texto os protestantes deduzem contra a Igreja Católica a abolição de todo o culto externo, principalmente o culto das imagens. Mas é dar a palavra de Jesus uma extensão que não tem. Jesus apenas quer dizer a Samaritana que vai ser abolido o culto da lei antiga e que não será necessário ir mais ao templo de Jerusalém para ali adorar a Deus. Porque, em a nova religião cristã, não são as formas antigas, prescritas Moisés, que vão agradar ao Pai, e sim a adoração em espírito e verdade. Isto é, adoração espiritual e sincera, não só externa, mas partindo do íntimo da alma, sobretudo a adoração de almas em estado de graça. Anjos 1. Somos confiados à sua guarda mate. 18, 10. Vede que não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos, no céu contemplam sempre a face do Pai que está no céu. Hebre 1, 14. Não são eles espíritos ministradores, enviados para exercer o seu ministério em favor daqueles que deverão herdar a salvação? Êxodo 23, 20. Eis que te envio um anjo, diante de ti para que te guarde no caminho, e te leve ao lugar que te guarde no caminho, e te leve ao lugar que te preparei. Êxodo 23, 21. Guarda-te diante dele ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque meu nome está nele e notice a força destes textos. Deus encarregou os anjos de zelar pelos homens. Eles estão, assim, constituídos intermediários, de algum modo medianeiros entre Deus e nós. 2. Eles ofereciam nossas preces a Deus, a modo de medianeiros a pouco. 8, 3. Veio, pois, outro anjo, e parou diante do altar, tendo um turíbulo de ouro, e foram lhe dados muitos perfumes para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está ante o trono de Deus. 8, 4. E da mão do anjo subiu a fumaça dos perfumes das orações dos santos diante de Deus. 3. Eles rogam por nós diante do trono de Deus Zacarias. 1, 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse, Então o anjo do Senhor respondeu e disse, O Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivés tirado estes setenta anos? 5. Gen. X. Elio. 8, 16. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abrão e Isaac se multipliquem como peixes em multidão no meio da terra. 6. Oséias. 12, 13 e 4. Jacó suplantou seu irmão no ventre materno e com fortaleza lutou com seu anjo, e prevaleceu contra o anjo e ficou vencedor. 7. Chorou e suplicou-lhe. Anticristo 1. Antes do fim do mundo, deve aparecer o anticristo e indicador ordinal feminino Tês. 2, 3 a 7. Não vos deixeis iludir pessoa alguma nem de modo algum, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem do pecado, o filho da perdição, o adversário, a arvorar-se como superior a tudo o que se chama Deus ou Divino chegando a sentar-se no templo de Deus e querendo passar Deus. De acordo com estes dizeres da apostolo, o anticristo é uma pessoa, bem definida, bem caracterizada, e que parecerá no fim do mundo. No mesmo texto, 5.9. O apóstolo testifica que a vinda do anticristo será obra de Satanás, sua vinda é obra de Satanás, com todo poder, com sinais e prodígios mentirosos. 2. A escritura chama também de anticristo todo aquele que não aceita Jesus Cristo ou sua doutrina. 1 João 2.22. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Idem 4.2 e 3. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus, não é de Deus, mas é o Espírito do anticristo, de cuja vinda tem desouvido, e já está agora no mundo. E indicador ordinal feminino João. 7. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, a proclamar que Jesus Cristo não se encarnou. Quem assim diz é sedutor e anticristo. 3. O anticristo é personificado por São João num grande rei e simbolizado numa fera ler sobre isto todo o capítulo. 13. Do Apocalipse. Os protestantes forcejam a aplicar ao Papa de Roma os dizeres desta profecia. Chegam até a audácia de inventar que o número 666, de que fala o 5.18, é aqui que está a sabedoria. Quem tem inteligência calcula o número da besta. Porque é número de homem, e o número dele é 666. Se aplica a pessoa do Papa. Trata-se de uma profecia. O sentido de um texto profético é insusceptível de uma aplicação pessoal antes de sua realização plena. Se o anticristo é o Papa, poderíamos perguntar, qual dentre os Papas, se são tantos os que já ocuparam o trono de Roma? O que é claríssimo no texto sagrado é que o anticristo será um adversário de Cristo, que atacará a sua divindade, a sua autoridade, a sua doutrina, a sua igreja. Portanto, e como encontrar isto no Papa, que foi e é sempre, mesmo quando tem suas friaquezas humanas, o maior arauto da divindade e da doutrina de Cristo? Apóstolos. Esta palavra significa enviados. Apóstolo é aquele que é enviado Deus para uma missão especial, de anunciar o reino de Deus. 1. Jesus escolheu 12 apóstolos. Mar. 3. 13 a 15. Depois subiu ao monte, chamou-os que ele quis. E foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviara a pregar com o poder de expulsar os demônios. A seguir se enumeram os 12 apóstolos. Luke. 6. 13 a 14. Naqueles dias Jesus retirou-se a uma montanha, para rezar, e passou aí toda noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles que chamou de apóstolos. De ambos estes textos ressalta que os apóstolos são distintos dos discípulos. Dentre eles a que Jesus escolheu os apóstolos. São, portanto, uma hierarquia à parte na igreja do Senhor. 2. Através de todo o Novo Testamento se pode ver que os apóstolos desenvolvem a ação hierárquica. Isto é, de supremacia sobre os fiéis, dirigindo-os, instruindo-os, governando-os. Veja-se, Mate. Capítulo 10. Todo caracteriza a missão apostólica. Idem. Capítulo 11. 1. João. 15. 16 a 27. Leia-se todo o livro dos atos e poder-se-á averiguar isto a cada passo. Mas principalmente nos capítulos 6 e 15. 3. Entre os apóstolos, Pedro tem a precedência. Fala e age em nome de todos. Mate. 10. 2. Eis os nomes dos doze apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Marcos e Lucas, mencionando os apóstolos, enumeram Pedro em primeiro lugar. Mate. 16. 16. Quando Jesus pergunta aos apóstolos qual o pensamento deles sobre o Filho do Homem, é Pedro quem responde em nome dos demais. inspirado pelo Pai. É a ele que Jesus promete a suprema investidura da igreja. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Mate. 16. 19. A atos. 2. 14. É Pedro quem primeiro prega. A atos. 2. 41 e 10. 9. SGS. É Pedro que batiza os primeiros gentios. A atos. 3. 1. E CIGS. É Pedro quem opera o primeiro milagre. A atos. 1. 15. É Pedro quem propõe a eleição do sucessor de Judas. A atos. 2. 41 e 10. 9. SGS. É Pedro quem fala em nome de todos perante o Sinédrio e o defende a fé. A atos. 5. 13. SGS. É Pedro quem exproba Ananias e Safira e lhes inflige em nome de Deus o castigo de sua mentira. A atos. 15. 7. SGS. No primeiro concílio celebrado. É Pedro quem dirime a questão. A assunção de Maria objetam muitos protestantes contra a assunção, pedindo textos da Bíblia, que a comprovem. O fato histórico da assunção não se encontra na Bíblia, pois os livros do Novo Testamento foram escritos para pôr em foco Jesus Cristo. Não se ocupam, portanto, de Maria Asmá. Se não encontrem função de mãe de Cristo. E nada podem narrar de sua assunção histórica. Mas, não obstante, a Bíblia nos prova indiretamente que a Virgem Maria teve uma vitória completa sobre a morte em união com Cristo. Eis os textos, Gen. 3, 15. Purei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. E um dia ela te esmagará a cabeça. Confia-se a interpretação que damos deste texto no artigo Imaculada Conceição. Muitos santos padres o interpretam como sendo uma referência profética à Mulher Excelência que teria uma vitória total sobre o demônio. Uma vitória total, quanto ao pecado e sua consequência, que é a morte. Assim deve-se deduzir que Nossa Senhora, segundo o auguro da Bíblia, devia triunfar sobre a morte, ressurgindo e subindo ao céu. 1 graus. Ecl. 20 a 23. Mas eis que ressuscitou Cristo, como primícias dos que morreram. Pois assim como um homem veio à morte, também um homem veio à ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morreram, também em Cristo todos serão vivificados. Ecl. 25, 33. De uma mulher teve princípio o pecado, ela todos morremos. Nota. Estes dois textos comparados nos mostram que o pecado entrou neste mundo um homem, Adão e uma mulher, Eva, e que a vida entrou um homem, Cristo, que deve reconstruir tudo. E sua reconstituição de tudo vai até a ressurreição, de que ele mesmo é as primícias. Mas, se a morte entrou um homem e uma mulher, Adão e Eva, a vida que entra Cristo, entrará também, de algum modo, uma mulher, Maria. E se Cristo reconstitui a vida como primícias de ressurreição, Maria também devia participar desta reconstituição pela mesma forma, como primícias da ressurreição. Assim, deste texto de S. Paulo, deflui um forte argumento a favor da assunção de Maria. Apoc. 12. 1 Icigs. Um grande sinal apareceu no céu, uma senhora vestida de sol e a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma cora de doze estrelas. E a senhora voou para o deserto, onde de Deus lhe tinha preparado um lugar. E foram dadas a senhora duas asas de uma grande águia, para que voasse para o deserto, para o lugar do seu retiro. Nota. Leia-se todo o capítulo 12 do Apocalipse e ver-se a luta do dragão contra a mulher, luta que culmina com a vitória total da mulher. Hebre 2, 14. Como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas causas, a fim de destruir, pela sua morte, aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Vê-se, este texto, que império do demônio é a morte. Maria para vencer, pois, o demônio, tinha de triunfar da morte, pela assunção gloriosa. Ave Maria 1. Esta oração que os católicos rezam está contida no Evangelho. Lucas 1, 28. Entrando o anjo, disse-lhe, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1, 42. E exclamou em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o freio do teu ventre. 2. Esta oração é divina, quanto à sua origem. Lucas 1, 26 e 6. Foi pronunciada pelo anjo Gabriel, que foi enviado Deus. E portanto, falou em nome de Deus. Lucas 1, 41 a 42. Isabel a pronunciou cheia do Espírito Santo. Batismo 1. É ordenado por Jesus Cristo. Sem o batismo ninguém pode entrar no céu. Sobre este assunto, vejamos os textos seguintes. Mate, 28, 18 a 19. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E de, pois, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. João 3, 5. Em verdade, vos digo, quem não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Note-se que aqui Jesus não faz acepção de idade. Todo aquele que quiser entrar no reino de Deus, terá que passar pelo batismo, renascer. 2. O batismo de Jesus é diferente, essencialmente, do de São João Batista Mate. 7.3, 2 e sigues, eu vos batizo com água, em sinal de penitência. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. 3. Foi administrado pelos apóstolos Atos 2, 38 e sigues. Pedro lhes respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Os que receberam a sua palavra foram batizados. A Atos, 8, 36 a 38, e continuando o caminho, chegaram a uma fonte. E Felipe disse, se crereis de todo o coração, é possível seres batizado. E desceram os dois a água, Felipe e o Eunuco, e o batizou. A Atos, 10, 47 a 48, e então Pedro tomou a palavra, porventura pode alguém negar a água para que não sejam batizados estes que, como nós, receberam o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados. 4. Quanto ao batismo das crianças, não há nenhuma passagem de escritura que o proíba. Pode-se argumentar com Luke.18, 16. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Ora, a criança nasce contaminada com o mesmo pecado de origem. Para entrar no reino de Deus tem que passar pela morte do pecado, que é o batismo. Batismo, infusão ou ablução. P.G. 106 Bíblias falsificadas Os protestantes, para iludir os incautos, afirmam que a sua Bíblia é identicamente a mesma dos católicos. Examinando, entretanto, algumas de suas traduções, notamos que lhes faltam os seguintes livros. Primeiro o livro dos Macabéus. Segundo o livro dos Macabéus. O livro de Tobias. O livro de Judite. O livro da Sabedoria. O livro eclesiástico. O livro de Baroque. Portanto, faltam sete livros inteiros. Mas ainda, além disso, estão ali incompletos dois outros livros. O de Esther, que deve ter dezesseis capítulos, e não somente dez. E o de Daniel, que deve ter quatorze capítulos e não só doze. Sem versículos no capítulo. Três, e não apenas trinta. Sobre a tradução das Bíblias protestantes, observe-se ainda o seguinte. João Ferreira de Almeida, que é tradutor da Bíblia, e cujas traduções são muitíssimo divulgadas pelos protestantes, jamais foi padre católico. Foi ministro cavinista. O título de padre que ainda hoje vem impresso no freiontespício de suas Bíblias, é malevolamente conservado pelos protestantes como maneira mais fácil de divulgar os erros, que essa tradução infiltra nos espíritos desprevenidos. Antigamente os ministros protestantes alemães, holandeses e dinamarqueses, intitulavam-se reverendo os padres. Eis a razão por que os protestantes conservaram a tradição desse costume na Bíblia de Almeida. Embora não tenham conservado a fidelidade da primeira tradução, que trazia todos os livros acima citados, que hoje nossos modernos herejas rasgaram, porque deixaram de ser verdadeiros, isto é, vão contra os erros que lhe propagam, ensinam a existência do purgatório, o sacrifício pelos mortos, etc. Não se deve confundir as traduções protestantes com a de Antônio Pereira de Figueiredo. Este é a padre. Sua tradução primitiva foi boa, mas suas anotações eram, em grande parte, evadas de influências realistas, etc., e foi necessário serem condenadas pela igreja que, aos 26 a 1.795, por Las Nundex, é bom notar que Figueiredo também não rejeitou os sete livros que hoje as Bíblias protestantes que lhe traduzem o nome recusam. Bispos 1. Foram postos pelo Espírito Santo para reger a igreja Atos 20, 28, Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para reger a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. 2. São distintos dos simples fiéis e sucedem aos apóstolos Atos 1, 20 a 26, tendo apostatado Judas, que era apóstolo, São Pedro propõe a escolha de um sucessor, que recebe o episcopado dele e traço, e seja testemunha da ressurreição de Cristo. E Matias foi incorporado aos onze apóstolos, diz o 5, 26, 3. Por isto devem ter qualidades excepcionais, que não se exigem de todos Tito, 1,7, porque, na qualidade de administrador da casa de Deus, o bispo deve ser irrepreensível. 1 Tim, 3, 1 Icigs, Digno de fé e esta palavra, quem deseja o episcopado, deseja um cargo sublime. Isto, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Etc, etc. 4. Jesus Cristo é chamado bispo de nossas almas, pelo que os bispos são seus sucessores. 1 Pedro, 2, 25, Eres como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo de vossas almas. Vê também chefes da igreja. Celibato católico 1. São Paulo aconselha o celibato primeira cor. 7, 1 a 8, Penso ser bom que o homem não toque mulher, mas pelos perigos da incontinência, cada um tem a sua esposa. Digo isto com sessão, não como ordem, pois que todos fossem como eu. Digo às pessoas solteiras e viúvas, que lhes é bom se permanecerem assim como eu. Idem, 25, A respeito das pessoas virgens, não tem o mandamento do Senhor. Julgo, pois, que, em razão das dificuldades presentes, é bom ao homem ficar assim como eu. Idem, 32 a 35, Quero que fique sem cuidados. O solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar a Deus. Mas o casado cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa está dividido. A mulher solteira e a virgem, cuidam das coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Nota, eis aí porque os sacerdotes católicos, até neste ponto de vista de meios naturais, estão acima de qualquer ministro protestante. São castos, celibatários, para serem santos no corpo e no espírito, e para serem inteiramente de Deus, e não estarem divididos entre o mundo, mulher e filhos de um lado, e Deus do outro. Primeiro ecoa, 7, 38, De modo que, quem casa sua virgem faz bem, o que não há casa, faz melhor. 2, Conselho especial aos sacerdotes Leve, XX, 8, Portanto santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. Mark, 10, 29, Todo aquele que deixar, causa de meu nome, ou casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, receberá sem um e a vida eterna. E Idem, 28, E Pedro, tomando a palavra, disse, Eis que nós abandonamos tudo e te seguimos. Nota-se que, se os apóstolos abandonaram tudo, é porque deixaram também a família. Foram castos. 3, Possibilidade do celibato pela graça de Deus Mate, 19, 12, Há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, e há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos fizeram eunucos amor do reino de Deus. Quem puder compreender, compreenda. Mate, 19, 24 a 26, É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino do céu. Ora, os discípulos admiravaz-se, ouvindo estas palavras, e disseram, Quem poderá, então salvar-se? Jesus em, fitando-os, disse, aos homens, Isso é impossível. Estas mesmas palavras se podem aplicar à guarda da castidade, contida aliás no que Jesus pediu ao jovem, quando lhe disse, Vem, e siga-me. Noutros termos, Jesus diz que, com os auxílios da graça, tudo é possível, pois esta faz no homem desapegar-se de tudo que é de mais apetecível, para sacrificar-se Deus. Rom, 8, 11 a 13, Mas se o espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em vós, ele também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores à carne, para que vivamos segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo espírito mortificar-des as obras da carne vivereis. Indicador Ordenal Feminino. Cor, 10, 13, Não vos sobreveio tentação alguma que não seja humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, antes dará um meio de tirar desproveito da tentação, para poder-des suportar. E Indicador Ordenal Feminino. Cor, 12, 7 a 9, E, para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, foi-me dado um estímulo da carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear pelo que três vezes roguei ao Senhor que se apartasse de mim. Mas ele me disse, basta-te a minha graça, porque o poder se aperfeiçoa na freiqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas freiquezas, para que habite em mim a força de Cristo. 4, O voto, que se faz, obriga a sob pecado de eu ter. 23, 21, Quando o fizer diz algum voto ao Senhor vosso Deus, não deixeis de cumpri-lo, porque o Senhor vosso Deus vos pedirá a conta dele, e em vos haverá pecado. E Indicador Ordenal Feminino. Tim, 5, 11 e 12, Rejeita as viúvas novas, pois que, quando o atrativo dos prazeres as desgostar do serviço de Cristo, querem casar-se, tendo a sua condenação, porque violaram a primeira fé. O mesmo se pode dizer com respeito ao sacerdote que deixa a batina para casar-se. Chefes da Igreja 1. Todos devem dar-lhes ouvidos e obedecer-lhes as ordens mate. 18, 17 a 18, Se, em, não ouvir a Igreja, seja tido como pagão e publicano. Em verdade, vos digo, tudo o que ligar de sobre a terra, será ligado no céu, e tudo o que desligar de sobre a terra, será desligado no céu. Mate, 28, 19 a 20, Foi-me dado todo o poder no céu, e na terra e de, e ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e instruindo-os a observar tudo o que vos he ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nota, dada a alta importância deste texto, probativo da perenidade da Igreja e da assistência eterna de Cristo, para que ela não venha a errar, formemos o seguinte raciocínio, Jesus é Deus. Não pode, pois errar nem fazer-nos errar, se não deixaria de ser Deus. Ora, Jesus prometeu estar com a Igreja, isto é, com a Igreja que ele fundou, até o fim dos séculos. Logo, não errou a sua Igreja, e portanto sua assistência divina, continua ainda a ser garantia de perenidade da verdadeira Igreja de Pedro. Suponhamos que sua palavra tenha falhado, e que esta Igreja tenha errado, como afirmam os protestantes. Então Jesus já não seria mais Deus, e toda a Igreja que se apresentasse com o nome de Igreja de Cristo, seria tão mentirosa quanto a primeira. Luke 10, 16, Quem vos ouve, a mim me ouve, quem vos despreza, a mim me despreza, e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Matt 10, 40, Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem vos recebe, recebe aquele que me enviou. Note-se que os protestantes, desprezando a autoridade da Igreja fundada Jesus Cristo, desprezam o próprio Cristo, e portanto, o Pai que o enviou ao mundo, não estão, portanto, com a verdade. 2. O Espírito Santo está com eles. João, 14, 16, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro paráclito, que ficará eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. João, 16, 13, Quando, em, vier aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Este texto, mais uma vez, vem ensinar que toda a verdade que a Igreja ensinaria aos seus filhos, seria ministrada mediante iluminação do Espírito da verdade, que deveria assistir aos legítimos chefes da Igreja. Comunhão aos protestantes, no afã de insinuar dúvidas, dizem que o padre comunga o vinho e a hóstia, mas não dá o vinho aos católicos. Objeção tola, Na Bíblia está a resposta, Luke, 24, 30 a 31, E aconteceu que, sentando à mesa com eles, tomou um pão, abençoou-o, partiu e lhes serviu, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Atos, 2, 12, Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão da freiação do pão e nas orações. Atos, 20, 7, No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, para partir o pão, Paulo disputava com ele, e foi alongado o discurso até meia-noite. Indicador ordinal feminino com a, 10, 16 a 17, E o pão que partimos, não é, acaso, a comunhão do corpo do Senhor? Porque nós, que somos muitos, somos um pão somente, e um só corpo, pois que nós todos comungamos de um mesmo pão. Vale a ler todo o capítulo, 10, onde aparece, com toda a evidência, o mistério da presença real de Cristo, debaixo das espécies do pão e do vinho. O apóstolo, como que desafia os protestantes de hoje, a retucarem-se o pão que partimos, acaso não é o corpo do Senhor? Concílios da Igreja 1. Os concílios ou assembleias de bispos em nome de Cristo, são assistidos pelo Espírito Santo Mate. 18, 20, Onde quer que dois ou três se reanam em meu nome, ali estou no meio deles. Atos, 15, 28, Porque apareceu bem o Espírito Santo e a nós não vos impor maior julgo além do seguinte necessário. 2. Seus preceitos devem ser observados pelos fiéis Atos, 15, 41, e andava pela Síria e pela Cilicia. Confirmando as igrejas, ordenando que guardassem os preceitos dos apóstolos e dos presbíteros. A Atos, 16, 4, E quando andavam pelas cidades, ensinavam-lhes que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. A Atos, 16, 4, E quando andavam pelas cidades, ensinavam-lhes que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Confirmação ou Crisma Atos, 8, 15 a 17, Os quais, tendo chegado, fizeram oração eles, a fim de receberem o Espírito Santo, porque ele ainda não tinha descido sobre eles, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. A Atos, 19, 6, E tendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram diversas línguas e profetizaram. Nota, comumente, na primitiva igreja, logo após a recepção da Crisma, o Espírito Santo se manifestava-se pelo dom das línguas, pela profecia, dom de milagres, etc. Para a maior edificação das almas. Isto revela no texto acima, e indicador ordinal feminino coa, 1, 21 a 22, Ora, o que nos confirma em Cristo convosco, e que nos ungiu é Deus, o qual também nos imprimiu seu céu e deu em nosso corações o penhor do Espírito. Nota, este texto revela, como muitos outros, haver um sacramento que se segue ao batismo, e que se faz com a unção do óleo, é a confirmação ou o Crisma, que a igreja nos ministra. Hebe, 6, 1 a 2, Pelo que, deixando de discorrer acerca dos primeiros, rudimentos acerca de Cristo, e levemo-nos a coisas mais perfeitas, sem lançar de novo os fundamentos da conversão das obras mortas e da fé em Deus, da doutrina sobre os batismos e da imposição das mãos. Efes, 1, 13 a 14. Tenho crido nele, fostes marcados com o celo do Espírito Santo, que tinha sido prometido, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo conquistado. E indicador ordinal feminino João, 2, 20, Em, vós recebestes a unção do Espírito Santo, e sabeis todas as coisas. E em, 27, e permanece em vós a unção que recebestes dele. É, sei ele. 3, 4, O que ama Deus implorará o perdão de seus pecados e se absterá de tornar a cair neles. É, sei ele. 4, 31, Não te envergonhes de confessar os teus pecados, mas não te submetas a ninguém para pecar. E indicador ordinal feminino é SD, 9, 1 e 2, E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel em jejum e vestidos de sacos e cobertos de terra. E os da linhagem dos filhos de Israel foram separados de todos os filhos estrangeiros, e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Provo, 28, 13, Aquele que esconde as suas maldades não será bem sucedido, aquele, em, que as confessar e se retirar delas alcançará misericórdia. 2, Na transição do Antigo Testamento para o NT, João Batista exigia a confissão dos pecados mate. 3, 6, Então vinham a ele a circunviziança do jardão, e eram ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Note-se que estes textos não falam ainda da confissão sacramental, que foi instituída a Cristo para a sua igreja. Falam da confissão penitencial, que não era sacramental, mas fazia às vezes de sacramento. 3, Na primitiva igreja, usava-se a confissão Atos, 19, 18, e muitos dos que tinham crido iam confessar e manifestar suas obras. S, Tiago, 5, 16, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser dessalvos, porque a oração fervorosa do justo pode muito. Indicador Ordenal Feminino São João, 1, 9, Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar estes nossos pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Estes textos falam da verdadeira confissão sacramental instituída a Cristo, conforme a melhor interpretação. Pouco importa que não falem de confissão auricular feita só ao padre. Nos começos do cristianismo usava-se a confissão pública. 4, A confissão deflui do poder de perdoar pecados que Cristo conferiu à sua igreja mágica. 18, 18, Tudo o que ligar de sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligar de sobre a terra será desligado no céu. Para um juiz dar uma sentença ligando ou desligando alguém relativamente a uma vírgula é óbvio que lhe deve ser declarada a culpa do réu. É esta a razão porque o penitente tem necessidade de declarar seu pecado ao confessor, a fim de este perdoar ou não, perdoar ou reter. João, 20, 22 a 23, Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Eucaristia 1. Jesus prometeu dar-se em alimento João, 6, 1 e cegs. O grande milagre que aqui se conta é símbolo da Eucaristia, que Jesus iria dar pela salvação do mundo. Lê toda a primeira parte deste capítulo. João, 6, 27, Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dure até vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Nota, este texto resolve a controvérsia sobre se o alimento que Jesus promete dar mais tarde é a sua palavra, ou se é de fato o seu corpo. Veja-se o verbo final do texto, comida que o Filho do Homem vos dará. Se ele quisesse significar o pão de sua palavra, tomada como alimento espiritual, não teria dito, vos dará, mas, vos dá, pois que presentemente já ele estava dando este alimento. Trata-se, evidentemente, daquele alimento que ele dará na última ceia, a Eucaristia. 2. Jesus instituiu a Eucaristia Mate. XXVI. 26. E quando ceavam, Jesus tomou um pão, e o benzeu, e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, este é o meu corpo idem. 27. E tomando cálice deu graças, e deu-lhe-o, dizendo, Bebei dele todos, porque é o meu sangue do Novo Testamento, o qual será derramado por muitos para a remissão dos pecados. E indicador ordinal feminino cor, 11, 23 a 25, Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei a vós, que o Senhor Jesus, na noite em que a foi entregue, tomou um pão, e dando graças o partiu e disse, Recebei e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós, faze isto em memória de mim. Etc. Nota-se a identidade real que é afirmada, Cristo entre este pão e este corpo que será entregue à morte. Isso é que dizem os teólogos, que se dá na Eucaristia uma transubstanciação do pão no corpo de Cristo. 3. Refeitos da Camunhão João 6, 50 a 52 Este e o pão que disseu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que disse do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. João 6, 54 a 59 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem como a minha carne e bebe o meu sangue fica em mim e eu nele. Do mesmo modo que o Pai me enviou, e como eu vivo pelo Pai, assim também viverá mim quem me recebe em alimento. Extremo 1 São Tiago 5, 14 a 15 Está entre vós alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, E eles façam oração sobre o enfermo, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o aliviará. E caso estejam pecados, seriam perdoados. S. Tiago não prescreveria isto, se Jesus não o houver instituído. É, pois, de concluir-se que a extremunção é de instituição divina. A dela um vislumbre na vida pública de Cristo. Quando Marcos descreve a atividade dos apóstolos, Marcos 6, 12 a 13, E tendo partido pregavam aos povos que fizessem penitência, e expeliam muitos demônios, e ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Feio obras 1 A verdadeira fé é necessária para a salvação. Marque 16 16 Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. João 2 18 Quem nele crer não é condenado, mas o que não crer já está condenado, porque não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. E de 11 26 Todo o que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Rom 10 2 Todo o que crer nele não será confundido. Hebra 11 6 a 7 Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto, é necessário que, quem se aproxima de Deus creia que ele existe, que é remunerador dos que o buscam. Pela fé foi que não é, avisado Deus, das coisas que ainda não se viam. Tornou-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. 2 A fé sem obras é morta a Tiago. 2 14 17 Que aproveitará, irmãos meus, se alguém diz que tem fé, e não tem obras, porventura poderá salvá-lo tal fé? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Idem 2 26 Bem como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Gal 5 6 Em Jesus Cristo, nem a circuncisão vale coisa, nem a incircuncisão, mas sim a fé que opera pela caridade. 3 As boas obras são meritórias de 4 7 Porventura, se tu fizeres boas obras, não receberás galardão, e se fizeres obras, mas, não estará o pecado logo à porta. Idem 22 16 a 17 Min mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste tal coisa, e não poupaste teu filho o único amor de mim, eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Salmo 17 21 E o Senhor retribuirá segundo a sua justiça e me recompensará segundo a pureza de minhas mãos. Mate 5 11 a 12 Bem-aventurados sereis, quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disseram todo mal contra vós, causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Mate 10 42 E todo o que derá beber um só copo d'água a um destes pequeninos, porque meu discípulo, na verdade, vos digo que não perderá a sua recompensa. Mate 16 27 Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Rom 2 6 Retribuirá a cada um segundo as suas obras. Efes 6 8 Cada um receberá do Senhor a paga do bem que tiver feito, ou seja escravo, ou livre. E indicador ordinal feminino Tim 6 17 a 19 Manda aos ricos deste mundo, Que façam o bem, que se façam ricos em boas obras, como um fundamento sólido para o futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida. 4 A fé não implica a certeza absoluta do estado de graça, nem a salvação Rom. 11 22 Considera, pois, a bondade e severidade de Deus, a severidade para com aqueles que se aram, a bondade de Deus para contigo, se permaneceres no bem. Doutra maneira, tu também serás cortado, Indicador ordinal feminino Cor 9 27 Castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para não suceder que, depois de haver pregado aos outros, venha eu mesmo a ser condenado. Nota, eis aí a condenação da fé fiduciá ao protestante que os leva a temeridade de arvorar-se em salvos, e se mindo-se das obras de penitência, contrariamente a todo ensino evangélico. Indicador ordinal feminino Cor 10 12 Aquele, pois, que crê estar de pé, veja que não caia. Indicador ordinal feminino I 11,12 Portanto, meus caríssimos, trabalhai na salvação com temor e tremor. 13 Porque Deus é quem opera em vos o querer e o executar segundo o seu beneplácito. Apoque 3 11 Eis que venho brevemente, guardar o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Rom 2 13 Diante de Deus não são justificados os que simplesmente o homem é a lei, mas os que a praticam. Nota, é, pois, demasiada presunção querer o homem apoiar sua salvação numa confiança presunçosa que não é fé, mas abuso da misericórdia divina. O demônio também crê, mas treme. Heresias Muita gente lamenta a presença de falsas religiões na terra, dizendo que Deus não devia permiti-las. Mas Deus não quer obstar a liberdade humana a um. Deus as permite para a provação dos fiéis. Primeira cor. 11 19 Pois é conveniente que haja heresias, para que também os que são de virtude provada sejam manifestos. Mate 24 5 Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e seduzindo a muitos. João 5 43 Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Virá outro em seu próprio nome e recebê-lo eis. E indicador ordinal feminino Tim. 4 3 Porque virão tempos em que não suportarão mais a sã doutrina, mas multiplicarão para si mestres segundo seus desejos. E indicador ordinal feminino Tim. 2 16 A 19 Evite as conversas profanas e vãs, porque muito contribuem para a impriedade. Em fundamento de Deus está firme, Tendo este celo, o Senhor conhece os que são seus. 2 Falo em nome de Cristo e estão contra Deus. Indicador ordinal feminino João. 2 18 A 19 Filhinhos, é a última hora, e como ouviste dizer que o anticristo vem, também já agora é muitos anticristos. Eles saíram dentre os nossos, mas não eram dos nossos, porque, se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Notice como esta palavra, eles saíram dentre os nossos, se aplicam bem ao protestantismo, cujos fundadores, na maioria, eram sacerdotes católicos decaídos. Mat. 24 5 Vê de que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. A heresia nasce da desobediência à igreja. 3 Renegam a igreja e look. 10 16 Quem vos ouve, a mim, me ouve, quem vos despreza, a mim me despreza, o que me despreza, despreza aquele que me enviou. Pro 28 14 Quem tem a cabeça dura e cairá no mal. Ebe. 12 17 Obedecerei aos vossos superiores e sedê-lhes sujeitos, porque eles vê-lham como quem há de dar contas de vossas almas. Indicador ordinal feminino Ju. 4 1 Caríssimos, não deis crédito a todo espírito, mas experimentai-o se vem de Deus, porque muitos falsos profetas vieram ao mundo. Luke 11 28 Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. 4 Os hereges serão castigados mate. 12 30 Deixa crescer uma e outra coisa, até a cefa, e no tempo da colheita direi aos cegadores, colhei primeiro a cisânia, e a taia em molhos para queimar. Nota Eis aí o castigo reservado aos hereges. Podem proliferar no meio dos verdadeiros cristãos, mas serão castigados pelo Supremo Juiz. No fim do mundo, Gal 1 9 Se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que ouvistes, seja amaldiçoado. E indicador ordinal feminino Tês 2 9 a 10 A vinda dele é obra de Satanás, com todo poder e com sinais e prodígios mentirosos, e com todas as seduções da iniquidade para aqueles que se perdem, porque não abraçaram o amor da verdade para serem salvos. Nota Este texto se aplica mais particularmente aos espíritas, que com falsos prodígios vão enganando os incautos. E indicador ordinal feminino pede 2 9 E porque o Senhor sabe livrar os justos da tentação, e reservar os maus para o dia do juízo, a fim de serem atormentados. Igrejas protestantes dizem que a igreja de Cristo tornou-se adúltera, infiel a Cristo, tendo sido necessário vir luteiro, no século XVI, para reformá-la em seus dogmas e sua moral. Ora Jesus prometeu ficar como ela até o fim dos séculos, e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela pelo motivo de ele estar sempre assistindo-a na terra. Leiam-se os textos probativos desta verdade. 1 A igreja subsistira para sempre Mate 16 18 Eu te digo, que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mate 28 20 Ensinai a observar tudo o que vos hei mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. João 14 16 Eu rogarei ao Pai e lhe vos dará um Consolador que fique eternamente convosco. E 17 O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque o não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habitará convosco e ficará em vós. 2 A igreja é o retorno de Cristo Luke 1 32 a 33 O Senhor Deus dá-lhe-á a sede de seu pai Davi, e reinará na casa de Jacó eternamente, e seu reino não terá fim. Dão 2 44 No tempo, em, daqueles reinos, suscitará Deus do seu um reino que não passará a outro povo. Ponto 3 E o aprisco do qual Cristo é o pastor João? 10 16 Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e importa que eu as traga. E haverá um só rebanho e um só pastor. 4 É assistida pelo Espírito Santo e por Cristo e não pode errar João. 14 26 Mas o Advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. E idem. 16 Quando vier o Advogado, o Espírito da Verdade, ensinar-vos a toda a verdade, e anunciar-vos as coisas que virão. Mat 16 19 Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado também no céu. Mat 28 20 Eis que estou convosco, todos os dias, até o fim do mundo. 5 Ela tem o poder de amaldiçoar ou anatematizar o indicador ordinal feminino. Cor 5 1 7 Ouve-se falar constantemente que entre vós a fornicação, e tal fornicação que não existe nem entre os gentios. Em nome de Ani. Senhor Jesus Cristo, congregados vós em meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, seja o tal entrega Satanás, para a morte da carne, a fim de que sua alma seja salva no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Rom 11 9 Vem a tribulação e angústia sobre todo o homem que opera a iniquidade. At 5 5 Ouvindo Ananias estas palavras caiu e expirou aos seus pés. At 5 9 10 Pedro então disse a ela, que combinastes para tentar o espírito do Senhor. Eis que estão à porta os pés daqueles que sepultaram o teu marido, e te levarão a ti. E imediatamente ela caiu aos seus pés e expirou. Ponto Imaculada Conceição 3 15 Purei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu procurarás armar-lhe ciladas ao seu calcanhar. Apoque 12 1 6 Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma senhora revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal do céu, um grande dragão, vermelho, com sete cabeças e sete chifreias, e nas cabeças sete coroas. Este dragão deteve-se diante da senhora que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão, aquele que deve reger todas as nações pagãs com o cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Idem, Ibe, 13 e 6 O dragão vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a senhora que derá à luz o menino. A serpente vomitou contra a senhora um rio de água para fazê-la submergir. A terra, em, acudiu a senhora, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este, então, se irritou contra a senhora, e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nota Compare-se o texto do Gênesis acima citado com os textos do Apocalipse. Em ambos, a mesma realidade sobrenatural. A luta, a animidade entre o demônio e uma mulher escolhida a Deus. E esta luta é causa do menino que deve reger com o cetro de ferro todas as nações pagãs. Quem poderá deixar de reconhecer nesta senhora vestida de sol, que dá à luz o menino, rei de todos os povos, a Virgem Maria? E quem poderá deixar de ver? Então, na primeira página do Gênesis, a mesma senhora, cuja descendência, ou seja, cujo filho, esmagará a cabeça da serpente. E como se evidencia esta vitória da mulher predestinada sobre o dragão infernal? Fora Maria, de quem nasceu Jesus possuída pelo demônio quando veio a este mundo. Isto é, fosse ela concebida no pecado, onde estaria sua vitória sobre o eterno inimigo. Isto, muitos santos padres e doutores da igreja interpretam os dois textos acima, dando-os como prova bíblica da Imaculada Conceição, bem como da própria Assunção Gloriosa e da Corredenção. 1, 28 O anjo disse-lhe, a ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita estou entre as mulheres. Idem. Ibe. 30 O Senhor é contigo, é uma expressão que afirma que Maria estava estritamente unida ao Senhor pela graça. Portanto, isenta do pecado de origem. Isto diz o anjo. Achaste graça diante de Deus. Isto é, aquela graça que Eva perdera pelo pecado original. Maria achou pela Conceição Imaculada. Objeção frequente contra a Imaculada Conceição se baseia nos seguintes textos de São Paulo. 1, 5 12 Um homem trouxe o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todo gênero humano, porque todos pecaram. E indicador ordinal feminino cua. 5 14 Se um só morreu para todos, é porque todos estavam mortos. Daí concluem os protestantes, se Maria foi Imaculada, que São Paulo diz que todo gênero humano pecou. Se Maria foi Imaculada, dizem eles ainda, então Cristo não precisou morrer ela. Estas objeções denotam a incompreensão do ensino da igreja. Todos pecaram em Adão. Pecar em Adão é ser membro da raça de Adão. É estar preso à condição de membro da cabeça deste imenso corpo cuja cabeça foi Adão, a humanidade. Maria desta raça, contraiu o débito do pecado, ensinam os teólogos. Pecou em Adão, mas não contraiu a mancha deste pecado porque, no instante em que a foi concebida, Deus lhe infundiu a graça santificante em virtude dos méritos de Cristo, impedindo que contraísse a mancha do pecado. Assim Nossa Senhora foi remetida a Cristo como todos os homens. Somente os freutos desta redenção copiosa lhe foram aplicados no instante em que ela foi concebida. Daí o termo Imaculada Conceição. Imagens 1 Deus mandou que se fizessem imagens ex. 25 18 Farás também dois querubins de ouro batido, nas duas extremidades do oráculo. Um querubim esteja de um lado e o outro do outro. Um par. 28 18 E para o altar em que se queime o incenso, deu do ouro mais fino para que dele se fizesse a figura de um carro de querubins, que estendessem as suas asas, e cobrissem a arca da aliança do Senhor. Todas estas coisas, disse o rei, me foram dadas escritas pela mão de Deus. Ezek, X.L.I., 17 a 21 Acima da porta no interior e no exterior do templo e toda a parede em redor, tudo estava coberto de figuras querubins e palmas. Uma palma entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana de um lado e uma face de leão voltada para a palmeira do outro lado esculpidas em relevo em toda a volta do templo. Desde o solo até acima da porta, havia representações de querubins e palmeiras, assim como sobre a muralha do templo. Hebre, 9, 5 Descrevendo o templo do Antigo Testamento, diz Aí estava um altar de ouro para os perfumes e a arca da aliança. E sobre ela estavam os querubins da glória que estendiam a sombra de suas asas sobre o propiciatório. Num, XX, 7 a 10 O povo veio a Moisés e disse-lhe, Pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti, roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse a Moisés, faze uma serpente de bronze e levanta-a num poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. João, 3, 14 Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa seja levantado o filho do homem, Para que todo aquele que nele crer, não pereça. Daí se deduz que a serpente de bronze era uma imagem do próprio Redentor. 2 Deus proibiu o culto idolátrico de imagens pelos seguintes textos Se vai ver que Deus proibiu foi dar culto a imagens como a Deus. Êxodo, 20, 4 Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Note-se, Deus proíbe fazer imagens do que está nos céus, sol, lua, estrelas, do que está na terra, animais, homens, do que está debaixo das águas. Peixes, peixes e monstros marinhos. É que o povo recém-vindo do Egito, lá havia aprendido os costumes pagãos de fabricar tais imagens para adorá-las. Deutro 4 16, 19 Guardai-vos, pois de fabricar alguma imagem esculpida, representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de algum animal que viva sobre a terra, ou de algum pássaro que voa nos céus, ou de um reptil que se arrasta sobre a terra, ou de um peixe que vive nas águas debaixo da terra. E idem, 4, 19 Quando levantares os olhos para o céu, e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exercito dos astros, guarda-te de te prostrares diante deles e de render culto a esses astros. Leia-se todo este capítulo. 4 Do Deuteronômio Para se ver com clareza o que Deus proibia. O que ele proibia era o culto idolátrico à semelhança dos pagãos. 3 A maldição do ídolo está em fazer de uma imagem um Deus sabado. 14 7 a 8 O madeiro, do qual se faz bom uso é bendito, mas o ídolo, obra das mãos é maldito, ele e seu autor, este, porque de fato o fabricou, e aquele, porque sendo uma coisa freágio, foi chamado Deus. E idem, ib 15 Penetrado um pai de doura amarga, fez a imagem de seu filho. E aquele que tinha falecido como um homem, começou a adorar como deuses, e estabeleceu-lhe entre os seus servos cerimônias e sacrifícios. E os, que, 17, voltaram para trás, serão cobertos de confusão os que põem a sua confiança em imagens de escultura, os que dizem as estátuas de fundição, vós sois os nossos deuses. Ger 16 20 É possível que um homem faça deuses para si, quando eles não são deuses. Destes textos se vê que a proibição de Deus era de fazer imagens para adorá-las como deuses. Fazer imagens que contribuam para o culto do Deus verdadeiro. Deus mandou fazê-las, como vimos acima, imagens de querubins e serpente de bronze. Haja vista que a própria serpente de bronze, mais tarde, foi destruída pelo santo rei Ezequias, porque se transtornara em objeto do culto idólatra a parte do povo. Alguns esclarecimentos ainda, para se compreender melhor a proibição de fabricar imagens, consignada na Bíblia. Ensinam os mestres da língua hebraica em que foi escrita originalmente a proibição, que o texto sagrado emprega no Êxodo, para significar imagem, a palavra hebraica temuná. Ora, este termo observam, designa sempre imagens destinadas ao culto pagão, ou seja, a deuses. É assim que a Bíblia usa, temuná, para designar o bezerro de ouro temuná, para designar a estátua abominada de Isaías temuná, para designar as imagens que Ezequiel viu como ídolos no templo. A mesma particularidade se observa na versão dos 70, que usa sempre o termo indolom, onde o hebraico usa temuná, deixando a palavra hecom para significar efigias de simples decoração. Parece que esse Jerônimo seguiu, em sua tradução, critério análogo. Reserva o termo latino scuptile para traduzir o dolom grego e temuná hebraico. Poderíamos, assim, concluir que a tradução portuguesa mais exata dos textos hebraicos em apreço deveria trazer a palavra ídolo e não simplesmente imagem como tantas vezes se encontra. Indulgências Mate 16, 18 Eu digo que tu és Pedro. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares sobre a terra, será ligado no céu. Nota O poder de conceder indulgências é derivado necessário do poder das chaves dado a Pedro. E indicador ordinal feminino cor. 2 6, 6 a 10 Para este homem basta esta punição, que é dada muito, de sorte que agora deveis dissuar com ele de indulgência. Inferno Mate 3, 12 Ele tem a pá na mão, limpará bem a eira, e recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha num fogo inextinguível. Mate 25, 41 Então, dirá também aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e seus sequazes. Mate 25, 46 E estes irão para o suplício eterno, os justos para a vida eterna. Mark 9, 43 E se a tua mão te escandaliza, corta-a, melhor-te a entrar na vida eterna manco, do que tendo duas mãos, ireis para o inferno, para o fogo inextinguível. Mark 9, 44 Ali o verme não morre, e o fogo não se apaga. Epistola de S. Judas Tadeu 1,6 E os anjos que não conservaram seu principado, mas abandonaram o seu domicílio, os reservou com cadeias, entrevas, para o juízo do grande dia. Veja-se também a Pouque. 14, 10 a 11 Ele é-se 33 14, 2 Tês 1, 7 a 9 Intercessão dos Santos 1 Já nesta vida os justos são atendidos. João 14, 13 a 14 Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo darei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 15, 7 Se vos permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos afeito. Indicador Ordenal Feminino João 3, 22 E tudo quanto nós lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Se as petições dos justos são atendidas já neste mundo, em virtude das promessas de Cristo, quanto mais não os serão quando feitos justos vivendo na glória. É, pois, valiosa a intercessão dos santos. 2 Já nesta vida muitos santos intercederam perante Deus Ger. 11 14 Quanto a ti, não intercedas este povo, nem ores ele nem supliques, porque ao tempo de sua desgraça, quando clamarem em mim, eu não os escutarei. Sábado 18 20 a 22 É verdade que também feriu os justos uma prova de morte, e no deserto houve um levantamento da multidão. Mas a tua ira não durou muito tempo, porque apressando-se um homem irrepreensível a interceder pelo povo, opôs-te o escudo do seu ministério, e dirigindo-te a sua oração e a sua súplica com incenso, atalhou os progressos da tua ira e pôs fim ao flagelo, mostrando que era teu servo. Números 17 6 a 15 Nos narra precisamente o fato a que a citação acima está aludindo, Arão intercedendo pelo povo e a alcançando misericórdia. Idem Ibe 17 Abrão intercedeu junto de Deus, que curou Abimelec sua mulher e suas servas. Um reis 12 19 E Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou naquele dia trovões e chuvas. E todo o povo temeu sobremaneiro o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel, roga ao Senhor teu Deus pelos teus servos, para que não morramos. Judite 8 29 Suplica de Osias e dos anciãos a Judite, agora, pois, ora a nós, porque tu és uma mulher santa e te mente a Deus. 3 Intercessão dos santos é aconselhada por Deus Júlii. 8 Tomai sete touros. E dá o meu servo Jó. O meu servo Jó orará a voz e admitirei propício a sua face. Gen 20 1 a 8 Quando Abimelec quis tomar mulher Sara, esposa de Abraão, Deus lhe apareceu e lhe disse, devolve agora a mulher deste homem, que é um profeta, e ele rogará-te para que conserves a vida. Mat 5 44 Orai pelos que vos caluniam. Que é isto se não interceder eles? Tiago 5 16 Orai uns pelos outros, para ser dessalvos, porque a oração do justo, sendo fervorosa, pode muito. 4 Os anjos intercedem e são atendidos a Carias. 1 12 a 13 O anjo do Senhor, disse, Senhor dos exércitos, até quando ficareis insensível à sorte de Jerusalém e das cidades de Judá? Eis já setenta anos que estás irritado contra elas. O Senhor respondeu ao anjo que lhe falava, e disse-lhe boas palavras, cheias de consolação. 5 Os santos no céu tornam-se nossos intercessores. Luke 16 9 Portanto, eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas de iniquidade para que, quando vierdes a precisar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Que é isto se não tornarem-se os santos intercessores nós no céu? Atos 5 3 E tendo aberto o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um citaras e taças de ouro, cheias de perfume, que são as orações dos santos. Irmãos de Jesus 1 Na escritura chamam-se irmãos também os parentes próximos general. 13 8 Abrão disse a Lote, rogo-te que não haja discórdia entre mim-te, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. E idem 14 14 14 Abrão, tendo ouvido que Lote, seu irmão, ficara prisioneiro. E idem 12 4 5 Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. E ele levou consigo Sara sua mulher, e Lote, filho de seu irmão, e todos os bens que possuía. Note-se nestes textos paralelos. Lote é filho do irmão de Abrão. Entretanto Abrão chama de irmão. G 29 13 Tendo Labão ouvido falar de Jacó, filho de sua irmã, correu a seu encontro, abraçou-o e o conduziu à sua casa. E idem Iri Jacó ficou em casa dele um mês inteiro. E Labão disse-lhe, acaso, porque és meu irmão, servir-me-ás de graça. Note-se de novo, Jacó é filho da irmã de Labão. No entanto, este o chama de irmão. Lê 10 1 Ora, Nadab e Abim, filhos de Arão, tendo oferecido diante do Senhor um fogo estranho. Morreram diante do Senhor. E idem Ibi 4 E Moisés, chamando-me Israel e Elisafão, filhos de Uziel, tio de Arão, disse-lhes, Ide, e tirai vossos irmãos diante do santuário e levai-os para fora dos acampamentos. Note-se novamente, Moisés chama de irmãos dos filhos de Uziel os filhos de Arão, que eram sobrinhos de Uziel. 1 Paral, 23, 22, Eucasai morreu, e não deixou filhos, mas filhas, e estas casaram-se com os filhos de Cis seus irmãos. Aí se vê que a Bíblia chama de irmãos os primos das filhas de Eleazê. Tobias, 8, 9 Ora, tu sabes, Senhor, que não é motivo de paixão que eu amo esta minha irmã para esposa. Vê-se que Tobias chama sua esposa de irmã. Ela era sua prima segunda, pois Raquel, pai dela, era primo de Tobias o velho. E pondo Raquel os olhos em Tobias, disse para Ana, sua mulher, como este jovem é parecido com meu primo traço. E no mesmo capítulo, Raquel chama o velho Tobias de irmão. E Raquel disse-lhes, conheceis meu irmão Tobias? Está, pois, claro que entre os hebreus chamava-se irmãos todos os parentes próximos. 2 Os que o Evangelho chama irmãos do Senhor são seus primos, ou parentes próximos. Mate, 13, 55 a 56 Porventura não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E suas irmãs não vivem elas todas entre nós? Vê também Mark, 6, 3 Mate, 27 56 Entre elas estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mar, 15, 40 E encontravam-se também ali algumas mulheres vindas de longe, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago Menor e Salomé. Estes textos acima, se vê que Tiago e José são filhos de outra Maria que não a mãe de Jesus. João, 19, 25 Entretanto, estavam de pé junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Este novo texto se vê que Tiago e José são filhos da mulher de Cleofas, Maria, que é a irmã da mãe de Jesus. Tiago e José são, portanto, primos de Jesus. E segundo a praxe dos hebreus, eram chamados irmãos de Jesus. Empresa pública Jesse Judas Tadeu 1,1 Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Etc. Luke, 6, 15 Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago. Pelos dois últimos textos se vê que Judas é irmão de Tiago. Isto, talvez, é enumerado entre os apóstolos logo depois de Tiago, filho de Alfeu. Assim como João é enumerado logo depois de Tiago, filho de Zebedeu, de quem era irmão. Ponto de tudo isto aparece claro que dos irmãos de Jesus assim chamados Mateus e Marcos. Tiago e José são filhos da mulher de Cleofas, que se chama Cleofas, que se chama Maria, irmã da mãe de Jesus. E que Judas se dá irmão de Tiago, que é filho de Alfeu. Seja que Judas se intitule irmão e é simplesmente primo, ou que Alfeu é o mesmo Cleofasê. Portanto, são na verdade irmãos, de qualquer forma os três. José, Tiago e Judas, não são irmãos de Jesus, mas simplesmente seus primos. Só as resta o nome de Simão, cuja família não se pode descobrir através do Evangelho. Mas é claro, se ele vem mencionado como irmão de Jesus juntamente com os três outros, que são primos, é porque ele também é somente primo do Senhor. Leia-se para maiores esclarecimentos. Júlio Maria, Luz nas Trevas, capítulo 11 da Iunda Almeida, irmãos de Jesus, Ed, o lutador, Campos. Jejum os nossos amigos protestantes, dizem-se presunçosamente, salvos. Só isto já negam o valor da penitência e das boas obras, que Jesus tanto louvou e inculcou a seus discípulos. Esta doutrina está, como nenhuma outra, exposta claramente no Evangelho e em todo o Novo Testamento 1. O jejum é recomendado na Sagrada Escritura Joel 2, 12. Agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração com jejuns, com lágrimas e com gemidos. 1 Estras, 8, 23. Nós, pois, com este fim jejuamos, fizemos oração ao nosso Deus, e tudo nos sucedeu prosperamente. 2 Estras, 1, 4. Quando ouvi estas palavras, sentei-me, e chorei e derramei lágrimas durante muitos dias, e jejuava e orava na presença do Deus do céu. Tobias, 12, 8. É bom a oração acompanhada do jejum, e dar esmola vale mais do que a juntar tesouros em ouro. Daniel, 10, 3. Eu, Daniel, não comi pão agradável ao gosto, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com perfume algum, até que se completassem os dias dessas três semanas. Atos, 10, 4. As tuas orações e as tuas esmolas que subiram com um memorial à presença de Deus. Jonas, 3, 5. E os ninivitas creram em Deus e ordenaram um jejum em público, e vestiram-se de saco desde o menor até o maior Jonas. 3, 10. E Deus viu as suas obras, e como se converteram do seu mau caminho, e compadeceu-se deles. 2 O jejum é eficaz contra o demônio Marcos. 9, 28. E ele lhes disse, esta casta de demônios não se espelhe senão mediante oração e jejum. 3 O jejum deve ser observado por todos os cristãos. 9, 15. Mas virão os dias em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. At, 13, 2. E quando eles se entregavam ao serviço do Senhor e jejuavam, disse-lhes o Espírito Santo, separar-me Paulo e Barnabé para a obra que os destinei. Atos, 13, 3. E então, depois de jejuarem e orarem, impuserão-lhes as mãos e os despediram. Atos, 14, 22. 2, fim, tendo ordenado para cada igreja sacerdotes, depois de terem feito orações e jejuando, encomendará-nos ao Senhor. E indicador ordinal feminino cor 6, 4. Em todas as coisas nos mostramos ministros de Deus, com muita paciência nas tribulações, nas necessidades, nas angústias. E indicador ordinal feminino cor 6, 5. Nos açoites, nos cárceres, nas sedições, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, com castidade, com ciência, com longanimidade, etc. E indicador ordinal feminino cor 11, 27. No trabalho, na fadiga, em muitas vigílias, na fome, na sede, no freio, na nudez. Mat, 4, 2. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, teve fome barra apóstrofo. Mat, 3, 4. Ora, o mesmo João tinha um vestido de peles de camelo e uma cinta de couro singindo os rins. E a sua comida eram gafanhotos e mel silvestre. Ponto. Notice que nosso Senhor não tinha absolutamente necessidade de jejuar. Se isto fez, foi para dar-nos o exemplo. São João Batista fez jejuns prolongados no fundo do deserto. E sua comida eram gafanhotos e mel silvestre. Que, pois, os protestantes protestam contra o jejum da igreja católica. Admitem o mesmo ciclo quaresmal da igreja católica. Mas não lhe admitem o jejum. Mãe de Deus querem os protestantes que Nossa Senhora foi mãe somente de Jesus homem. É um contrassenso. Pois em Cristo Jesus existe uma só pessoa. A pessoa divina do verbo feito homem. Quem gera esta pessoa feita homem é, portanto, mãe de Deus. Luke 1, 35 O Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E, isso, santo que nascerá de te chamar-se a filho de Deus. Luke 1, 41 e 43 E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o freio do teu ventre. Donde me vem esta honra que vem a minha casa, mãe de meu Senhor? Gal 4, 4 Chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. Inegável que tanto o anjo, como Isabel inspirada pelo Espírito, e bem assim em São Paulo, afirmam que o filho de Nossa Senhora é o filho de Deus e que ela é a mãe do Senhor, isto é, mãe de Deus. Mediação de Maria e Indicador Ordinal Feminino Tim, 2, 5 Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, que se deu em resgate todos. Nota, este texto, com que os protestantes querem contraditar a mediação de Maria serve antes para prová-la de modo mais teológico. S Paulo acentua que o único mediador é Jesus Cristo o homem, o que quer dizer, não é o verbo, mas o verbo feito o homem Maria. Nossa Senhora se torna, assim, medianeira, precisamente porque, mediante ela, Cristo se tornou mediador. Confie a respeito. P. Antônio Miranda, SDN Nossa Senhora das Graças, ED Luzes, p. 87 SEGS, MAT 1, 16 Jacó Geron José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Nota, se Cristo, que é o único mediador, nasceu de Maria, ela se tornou, isto, medianeira, secundária, entre Deus e os homens, mediante a qual nos veio Cristo. LUC 1, 41 E aconteceu que, tão logo ouviu Isabel a saudação de Maria, exultou o menino em seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nota, eis como o leão 13 interpreta este texto, João é santificado no seio materno. Isto lhe advém da saudação de Maria, que, divina inspiração, veio visitar sua prima. João, 2, 1 a 13 Este tópico nos narra como Jesus operou o seu primeiro milagre mediante a intercessão de Maria, e isto apesar de ainda não ter chegado a hora de Jesus os inicia. 5 2 Este modo operou Jesus o seu primeiro milagre, e manifestou a sua gloria e creram nele os seus discípulos. Vê-se que foi mediante Maria que seus discípulos creram nele. Sem dúvida, isto veio primeiramente da graça gratuita de Cristo. Mas a intercessão de Maria foi um meio acessório de Deus dispensar sua graça gratuita. Deus quis, pois, Maria como medianeira. Missa 1 O sacrifício da missa foi prefigurado muitos séculos antes. Os sacrifícios antigos eram figura do sacrifício do Calvário continuado misticamente sobre nossos altares. Melquisedeque, oferecendo pão e vinho, figurou o santo sacrifício da missa. Gem 14, 18-19 Mas Melquisedeque, rei de Salém, trazendo pão e vinho, porque era sacerdote do Deus Altíssimo, o abençoe e disse-lhe, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. 2 Este sacrifício foi predito por Malaquias Quem há entre vós que feche as portas e acenda o lume sobre o meu altar gratuitamente? O meu afeto não está em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem eu aceitarei oferenda alguma de vossas mãos, porque desde o nascer até o pôr do sol, o meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se sacrifica e se oferece ao meu nome imobulação pura. Que claridade meridiana nas palavras do vidente divino. Notem lá os protestantes esta visão, comparando-a com a visão eucarística de hoje, desde o nascer até o do sol, sobre todos os altares da terra. Vemos que Deus repudia os sacrifícios antigos para receber um novo sacrifício, uma oblação pura. Qual esta oblação, hoje existente, se não aquela feita uma vez Jesus Cristo, e ele ordenada fosse reproduzida todos os dias do nascente opoente do sol, para perpetuação de seu sacrifício no Calvário? Todas as vezes que fizer desisto, fazei-o em memória de mim. 3. Foi celebrado pelo próprio Jesus Cristo Lucas, 22, 19, e depois de tomar o pão, deu graças e partiu, e deu-lhe-o, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado vós, fazei isto em memória de mim. Lucas, 22, 20, da mesma sorte, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento em meu sangue, que será derramado vós. 4. E atestado por São Paulo, apóstolo e indicador ordinal feminino coa, 10, 16, porventura, o cálice da benção que nós benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos, não é a participação do corpo do Senhor, e indicador ordinal feminino coa, 10, 21, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Hebre, 13, 10, nós temos um altar do Conos, que servem ao tabernáculo, não tem faculdade de comer. Perguntemos aos protestantes se eles têm um altar como nós, se tem uma vítima e uma oblação pura como a hóstia sagrada que oferecemos a Deus, todos os dias, do nascente ao do sol. Se quiserem negar a presença real de Cristo, se temos São Paulo, o pão que partimos não é, porventura, a participação do corpo do Senhor, oração pelos mortos. Estoube, 4, 18, põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo e nem comas nem bebas com os pecadores. Eclesiástico, 7, 37, a benemerência é agradável a todos os vivos, e não em peças que ela se estenda também aos mortos. 2 Mac, 12, 43, e tendo feito uma coleta, mandou 12 mil dracmas de prata a Jerusalém, para serem oferecidos sacrifícios pelos pecados dos mortos, sentindo bem e religiosamente da ressurreição, e que ele considerava que aos defuntos estava reservada uma grande misericórdia. É um santo e salutar pensamento ora pelos mortos para que sejam livres de seus pecados. Note-se, este texto do 2 Livro do Macabeus nos mostra claramente existir um mistério de expiação na vida futura. Como descreem disto os protestantes. Ordens Sacras 1. São de instituição divina as ordens sagradas, existentes na Igreja Católica. São de instituição divina, isto é, foram instituídas pelo próprio Jesus Cristo, que ordenou os sacerdotes aos seus apóstolos. Estes, sua vez, ordenaram a outros que os sucedessem no ministério sagrado. Luke, 22, 19, e depois de tomar o pão, deu graças, e o partiu, e deu-lhe-o, dizendo, isto é o meu corpo que é dado vós, faze isto em memória de mim. Faze isto, nestas palavras está a ordem dada pelo próprio Salvador, no momento solene da Santa Ceia, quando ainda instituiu a Sagrada Eucaristia. João, 20, 22 a 23, tendo dito estas palavras, soprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem vós perdoastes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Soprou sobre ele, eis aí a comunicação do Espírito Santo aos apóstolos, conferindo-lhes o poder de perdoar. Portanto, um poder sacramental. 2. As ordens existentes na igreja são conferidas pela imposição das mãos Atos. 6. 6. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, e estes, depois de terem orado, impuseram-lhes as mãos. A Atos, 13, 3. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram-lhes as mãos e despediram-nos. A Atos, 14, 22. Fim tendo ordenado para cada igreja sacerdotes, depois de terem feito oração e jejum. E indicador ordinal feminino Tim, 4, 14. Não desprezes a graça que há em ti, a qual te foi dada pela imposição das mãos dos presbíteros. Nota. Esta imposição das mãos confere a graça, logo é um ensacramento especial, diferente dos outros. E indicador ordinal feminino Tim, 1,6. Este motivo de admoesto é que reanimes a graça de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Tito, 1,5. Deixei-te em Creta para que regules a falta e estabeleças presbíteros nas cidades segundo as prescrições que te dei. Pedro, 1º Papa 1. O Papa, bispo e chefe dos outros bispos Jesus prediza Simão que seu nome será mudado em Cefas, porque será escolhido como a pedra fundamental da igreja divina. João, 1,42. Jesus, olhando, disse, Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Que quer dizer Pedro para servir de fundamento e alicerce de minha igreja. 2. Jesus cumpre a sua predição mate. E veio Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo, que dizem os homens acerca do filho do homem. E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus, é vós, quem dizeis que eu sou. Respondendo Simão Pedro, disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse, Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas sim, meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Luke 22, 31 a 32, disse mais o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou com instância para vos joerar como trigo. Mas eu roguei-te, para que a tua fé não falte. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Nota, Jesus orou pelo Papa para confirmá-lo na fé, sua oração é infalível e onipotente. Logo, realizou o pedido, feito em favor do Papa, ele não pode faltar a fé. Passados os dias dolorosos da paixão e morte de Jesus, tendo Pedro negado covardemente o seu divino mestre, tendo-se de starte, cumprido a predição de Jesus, O Senhor aparece, a Pedro, às margens do Tiberíades, João, XX, 15 a 18, tendo-lhes comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque pela terceira vez lhe perguntara, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu conheces tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Este texto se vê que Nosso Senhor manda São Pedro apacentar cordeiros e ovelhas distintamente. Que é isto se não o mesmo que nomeá-lo pastor dos cordeiros e das ovelhas? Que natureza conduzem os cordeiros? Eis porque nesta metáfora a Igreja Católica entende na palavra cordeiros, duas vezes repetida, o rebanho dos fiéis e dos clérigos, e na palavra ovelha, os bispos que são condutores dos clérigos e dos fiéis. 3. Pedro, primeiro Papa, fixou a residência em Romatos, 12, 17. Em seguida, saiu daí e retirou-se para outro lugar. Qual é este outro lugar para onde São Pedro se retirou? O autor dos atos não o diz, devido a é de perseguição que a Igreja atravessava. Convinha que ficasse oculto o pastor supremo, e não se expusesse à perseguição. O outro lugar para onde ele foi, certamente é Antioquia. A atos, 15, 4 e 7, vemos, neste texto, que se reúne um concílio em Jerusalém, e Pedro, de novo, está presente, e é quem decide a questão. Depois disto, os atos se ocupam exclusivamente das atividades de Paulo e não mais se referem a Pedro. Mas existe uma tradição histórica assegura que prova ter Pedro se estabelecido em Roma. E esta tradição é confirmada um texto, embora não inteligível à primeira vista, de Indicador Ordenal Feminino Epístola de São Pedro. Indicador Ordenal Feminino pede, 5, 13, a Igreja Eleita de Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Esta Igreja Eleita de Babilônia, concordam os intérpretes, é Roma. Pois a antiga Babilônia não mais existia. Era com o designativo de Babilônia que os cristãos perseguidos designavam a cidade pagã de Roma. São Pedro, escrevendo desta cidade, a fim de se ocultar aos profanos, designa a Igreja que chafia, com o nome só conhecido talvez a seus leitores. Assim explicado, este tópico nos prova, escrituristicamente, a estadia de Pedro em Roma. E eis porque ele chama esta Igreja de Eleita porque Pedro a escolherá para a mãe de todas as demais igrejas. Outra prova de que Babilônia aí designa Roma, é que Pedro menciona Marcos, seu filho. E este Marcos esteve também em Roma, pois esse. Paulo daí escrevendo aos Colossenses, e a Filemon, envia saudações em nome dele para todos os fiéis de Colossos e da casa de Filemon. Col. 4, 10. Saúdo-vos Aristarco meu companheiro de prisão, e Marcos primo de Barnabé. Filemon, 23 e 24. E Pairas meu companheiro de prisão em Cristo Jesus te saúda. Também Marcos Aristarco Demas e Lucas, meus colaboradores. Des tarde, é escrituristicamente provado que São Pedro foi Papa em Roma. Purgatório, Purgatório é um estado médio entre o céu e o inferno, onde as almas espiarão suas culpas leves e as consequências dos pecados mortais já perdoados nesta vida. Os hereges negam a sua existência. Apoque, XX, 27. Nela não entrará coisa alguma contaminada ou quem cometa abominação e mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ora, mais puro que seja o homem neste mundo, sempre ele terá máculas contraídas em sua natureza viciada, já que o justo cai sete vezes. Condená-lhe ao inferno ter pequenas frequezas não o que era a bondade de Deus. Dá-lhe logo o céu, óbsta a infinita pureza do Senhor. Logo, é necessário uma expiação ou purgação na outra vida, num estado denominado Purgatório. Mate, 5, 25 a 26. Acomoda-te sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que este adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro, e sejas posto na prisão. Pois na verdade te digo, não sairás dali até que pagues o último ceitio. Note-se que aqui não se trata do inferno, de onde não se pode cair. Nem do céu, lugar de gozo, e não de expiação, mas do purgatório. Único lugar onde se deve expiar até pagar o último ceitio das faltas levas cometidas nesta vida terrena. Mate, 12, 32. Todo o que falar palavra contra o filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas o que disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado neste século nem no futuro. Nota, esta expressão, não lhe será perdoada nem neste século nem no futuro. Vemos que há pecados perdoáveis também no século futuro, isto é, no outro mundo. Este lugar, no outro mundo, chama-se purgatório. Indicador ordinal feminino com a 11 e 16. Quanto ao fundamento, ninguém pode outro fundamento senão o que foi posto, Cristo Jesus. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, com feno, ou com palha, manifestar-se-á a obra de cada um. O dia demonstrá-lo, será revelado pelo fogo e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a obra construída subsistir, o construtor receberá a recompensa. Se a obra de alguém se extinguir, sofrerá a perda. Ele mesmo, em, será salvo, mas passando de qualquer maneira através do fogo. O apóstolo afirma, pois, que alguns, ainda que construindo sua vida sobre Cristo, entretanto a constroem com obras imperfeitas. Serão salvos, mas deverão passar pelo fogo. É o que ensina a igreja católica. Muitos se salvam, mas devido às suas imperfeições deverão passar pelo fogo antes de entrarem no céu. Relíquias, relíquias milagrosas são objetos santificados pelo contato dos servos de Deus e deixados aos cristãos neste mundo. Não raro, operam grandes milagres. Este culto é tão antigo quanto o evangelho e a igreja. Mat, 9, 20. Eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue se achegou de trás dele e tocou a fimbreado o seu vestido. E, voltando-se Jesus, disse, tem confiança, filha, a tua fé te salvou. E ficou sã a mulher, desde aquela hora. Mat, 14, 36. E lhe apresentaram todos os que padeciam algum mal, rogando-lhe que os deixasse tocar sequer a orla do seu vestido. E todos os que a tocaram, ficaram sãos. A Atos, 5, 15, de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e padiolas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. A Atos, 19, 11 a 12, Deus fazia milagres não vulgares pelas mãos de Paulo, de sorte que até sendo aplicados aos enfermos lenços e aventais que tinham tocado em seu corpo, não só saiam deles as doenças, mas também os espíritos maus. Nota, ainda hoje, objetos tocados nos santos, continuam operando os mesmos milagres que no tempo de São Paulo, as relíquias de Está, Teresinha, de Freia e Fabiano, etc. Isto prova a santidade de vida daqueles que as deixaram e a santidade da fé que praticaram. Vestios sacerdotais Êxodo, 39, 1, depois fez de púrpura e escarlate de linho fino os vestios com que devia ser revestido o arão quando ministrava no santuário, como o Senhor ordenou a Moisés. Idem, Iri, 5, 25, fizeram também para Arão e seus filhos as túnicas tecidas de linho fino e as mitras de linho fino, etc. Idem, Iri, 5, 41, e também as vestes, de que usam no santuário os sacerdotes, ofereceram-nos filhos de Israel conforme o Senhor tinha mandado. Nota, estes textos se vê que Deus queria, no Antigo Testamento, o esplendor das vestes litúrgicas. As vestes sacerdotais são, assim, perfeitamente conformes a doutrina da Escritura. Virgem Mariaís, 7, 14. Isto, próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emmanuel. Luke, 1, 26 e 6. Foi o anjo Gabriel enviado Deus a uma virgem desposada. E o nome da virgem era Maria. Luke, 1, 34 a 35. Maria perguntou ao anjo, como se fará isto? Pois eu não conheço o varão. Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Mate, 1, 18. Estava Maria, sua mãe, desposada com José, e antes de conviverem, Maria achou-se grave da obra do Espírito Santo? Nota, estes textos mostram insofismavelmente que Maria Asmá, concebeu seu divino filho, ficando intacta sua virgindade. Seu parto, com o fato de ela conceber um filho, foi um prodígio, de Isaías, e foi obra do Espírito Santo, como assegura o Evangelho. A pergunta que Maria fez ao anjo, como se fará isto? Pois eu não conheço o varão. Indica que Nossa Senhora tinha propósito de guardar a virgindade, apesar de já estar desposada. Porquanto, se não tivesse feito este propósito, não havia onde perguntar ao anjo como sucederia a concepção de um filho, de vez que ela estava desposada. Dizer, pois, não conheço o varão, equivale a dizer, tenho o propósito de ser virgem, apesar de estar desposada. A virgindade, pois, anterior ao parto de Maria, seguiu-se a virgindade posterior, e ela foi sempre virgem.